De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima-se que em 2023, em Pato Branco, mais de 20 milhões de reais poderiam ser poupados como resultado da redução dos danos causados pelos acidentes de trânsito. No entanto, os impactos não se limitam apenas ao aspecto econômico e podem resultar em lesões graves ou até mesmo a morte. Em 2023, de janeiro até o dia 29 de outubro, agora foram registrados 619 acidentes pelo telefone 192. E o que mais chama a atenção são os atropelamentos. Foram 68 atropelamentos registrados, tanto no perímetro urbano, quanto os acessos, trevo, a área de Pato Branco. Então, algumas ações precisam ser feitas. Responsabilizar não só o condutor, como também o pedestre, pela sua conduta, o seu comportamento. O ser humano erra, mas que a gente possa reduzir e minimizar esses erros para evitar as mortes. Mortes no trânsito são realmente situações que precisam ser zeradas. O tema foi discutido neste encontro do Conselho Comunitário de Segurança de Pato Branco, realizado no Auditório Cidadão. De acordo com a presidente do Conselho, o Conselho apoia a instalação de lombadas eletrônicas como um meio para reduzir o número de acidentes no trânsito. Primeiramente, para que a população saiba o real motivo de a gente estar colocando as lombadas eletrônicas na cidade. Porque quando uma pessoa ouve falar de acidente, ouve aqui e ali um acidente, é uma pessoa. Mas a gente quer que eles vejam a quantidade, o custo que isso gera para o município. Segundo o diretor do Depatran, vão ser instaladas 21 lombadas eletrônicas em Pato Branco. As lombadas eletrônicas vêm ao encontro da pretensão de preservar vidas, ou seja, preservar a integridade das pessoas. Nesse sentido, iniciou-se na semana passada a implantação de seis lombadas eletrônicas, ou seja, em seis locais, onde serão fiscalizadas 18 faixas de circulação. A pretensão é que nos próximos dias façamos a implantação de mais seis nos pontos onde comprovadamente há o excesso de velocidade e que foram apontados no estudo técnico feito ainda no ano passado, que apontou de forma técnica e legal a possibilidade de implantação desses redutores de velocidade nos locais. Na reunião, além de abordar a segurança relacionada à mobilidade urbana, a equipe de operações com cães da Rotam também marcou presença para falar da atuação deles na sociedade. Nos últimos 15 dias, a gente deu cerca de 500 mil imprevisos para o crime, isso em apreensão de drogas, contrabando e apreensão de veículos.